Mari poderia me dar um feliz aniversário menor que 3. De graça? Parabéns, Fabrício. Parabéns, muitos anos de vida. Feliz aniversário que ele abençoe, realize o desejo do seu coração. E muitos anos de vida. Quantos anos você está fazendo? É... O Patrick tinha dado essa sub de 3 meses e eu não respondi, véi. Patrick, você está aí? Você se arrepende desse sub?